Uma inspiração para o OM, inspira... OM 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 Deixe que sua mente, neste instante, se sente próximo de uma fogueira. Deixe que haja uma inspiração profunda da chama e da fumaça vindo da fogueira. OM 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 Perceba o que acontece no seu sistema com o fluxo do prana quando você inspira essa fumaça de uma maneira de boa qualidade. Tome consciência desse resquício, desse resíduo metabólico. Observe o que acontece no seu sistema e deixe que a sua mente agora vá para um lugar onde você pode ser uma lareira, pode ser uma churrasqueira, pode ser uma pizza. Ou seja, de forno de lenha. Qualquer uma dessas situações onde haja alguma comida sendo tostada pela fumaça. Inspira... Inspira... Expira... Qualquer tipo de defumação em algum alimento que você preferir. Observe... Observe o efeito da fumaça sobre o alimento. Som... Fumaça do carvão, fumaça da lenha. Som... Observe esse princípio, modificando as características do alimento. Agora pegue algum alimento de cheiro mais forte, tipo açafete, da alho, cebola. Corte isso e cheire esses tipos de perfumes, vamos colocar dessa forma. Som... Observe como acontece o fluxo do prano no seu corpo. Observe se você tem algum tipo de sensação na região da barriga, do fígado e tal. Simplesmente de trazer consciência para esses tipos de alimentos. E se possível, entre em um lugar, em uma feira, onde você chega na parte que vende os peixes. E já chegando perto dali, você de longe começa a sentir um cheiro característico. Um cheiro de peixe morto. Um cheiro de peixe morto. Som... Tome consciência do cheiro dessa peixaria. Observe que é um cheiro muito evidente. Som... Alimentos fermentados, que estão de alguma forma passados. Um queijo... O que for... O queijo com cheiros mais... Intensos, com cheiro tendendo para o ácido. Leve a sua consciência para esses alimentos. Observe o que acontece no seu corpo. Principalmente na região do fígado. À direita da barriga. Som... 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 Tome consciência do fluxo do prano. Tome consciência do cheiro do seu suor. Principalmente depois de um dia que você comeu tomate, alho, cebola. Observe... A sensação desse suor um pouco mais ácido, com um cheiro um pouco mais característico. Sinto o cheiro na camisa. O cheiro de um certo ácido picante, amargo. Tem uma mistura. Um cheiro bastante difícil de ficar perto. Se ele é muito intenso. Mas ele é natural. Ele faz parte do metabolismo. Tome consciência do fluxo do prano. Som... Som... Tome consciência da região genital. Principalmente nas mulheres. O corrimento vaginal. Nos homens. Aquela porra que fica na parte do pênis ali na ponta. Uma certa gosma. O cheiro que o corpo exala depois da relação sexual. Uma consciência... Dessa animalidade dentro do seu sistema. Som... Tome consciência da sala dos seus pés. Um cheiro gorgonzola, assim. Chulé bem caprichado. Ou um pum... Daqueles bem fedidos. Que é dessa aí o fumacinha verde. Tão fedido de gambáqueiro. Som... Hum... Consciência... Nessa... Frequência de um certo ovo podre. Pode ser aquele sal preto com cheiro de enxofre também. Enxofre... Principalmente... Quimicamente expressa esse tipo de... Cheiro. Uma consciência... De um caminhão na rua com você andando e ele acelerando e saindo daquela fumaça. E com um cheiro. Um cheiro meio desagradável. Cheiro de posto de gasolina. Uma consciência de vários lugares onde um cheiro intenso, forte e potencialmente bastante desagradável se manifesta. Essas características mais ácidas, picantes e de amar. Então... Tem uma parte mais psicoterapêutica. Tem uma consciência de pessoas e situações onde existe uma certa intenção de machucar. Uma certa intenção de ganhar independente dos outros. De alcançar o resultado independente dos meios. Tenha consciência do fluxo do brano em você. E observe a frase... Acontecendo em você... Os fins justificam os meios. Mais uma vez... Os fins justificam os meios. Tenha consciência... O que acontece em você? Principalmente na região do fígado. Quando você repete essa frase... Os fins justificam os meios. Observe se seu corpo se abre ou se fecha. Se ele esquenta ou esfria. Se ele fica mais compacto. Ou se ele fica mais... Desperso. Um sentimento de competição. Onde derrotar o outro é fundamental. Destruir o outro é fundamental. Não se importar com o outro. É fundamental. Tome consciência do fluxo do brano. E tome consciência... Dessa potência do Pitta. Dessa capacidade de... Desconsiderar o próximo. Descredito. 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 Dessa potência do que você estiver... Por fim... Tome consciência da sua urina... E das suas fezes. Todos os cheiros que acontecem ali, a coloração amarelada na urina, a coloração amarrosada nas fezes. Observe agora o nível de acidez no teu corpo. Veja se você está se sentindo um pouco mais aço, a sua pele ou a sua língua penica. Faça uma inspiração suave, profunda e relaxe. Mais uma vez, inspira. Inconsciência do nível de tensão no teu sistema. Deixe que um pouco de som saia de você. Deixe que seu corpo chacoalhe um pouquinho. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa perda, derrota, raiva, deixe seu momento ver. Relaxe, relaxe todo o seu corpo, deixe as mãos ficarem mais pesadas sobre as costas ou os joelhos, palmas voltadas para cima, deixe que todo o seu trapézio afunde, toda a região das suas costas se abra, solta, luz esverdeada, cura, ganhando o seu sistema. Respira, respira, respira. Aum triambakam yajamahe sugandim pushtivardhanam urvarukam ivabandhanam rityor mukshiyamam ritat Aum triambakam yajamahe sugandim pushtivardhanam urvarukam ivabandhanam rityor mukshiyamam ritat Aum triambakam yajamahe sugandim pushtivardhanam urvarukam ivabandhanam rityor mukshiyamam ritat Aum chante 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 Aum Aum Quer conhecer esse tema aprofundadamente? Venha fazer parte da nossa egrégora do Ashwini Ayurveda Nossa sangra está de braços abertos para te receber E fazer com que nós possamos estudar cada vez mais profundamente o Ayurveda Namastê Aum 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 Aum